Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! E hoje eu tenho ideias lindas para você decorar com copos de vidro e com material reciclado. E nós vamos começar reciclando um quadro. O meu já tem as bordas na cor escura. Se o seu for claro, você pode passar uma demão de tinta marrom ou tabaco. E nós vamos fazer um envelhecimento utilizando a cera em pátina. E você pode utilizar um pincel que tenha cerdas bem macias ou um pedacinho de algodão, assim como eu fiz. E assim que o quadro secar, nós vamos utilizar essas bolinhas de madeira como pezinho. E para a colagem, eu utilizei a cola quente, mas a cola de madeira é uma ótima opção também. E nós vamos utilizar copos de vidro. A superfície é bem lisa e a corda de sisal não vai aderir bem. Então, eu passei uma fita de papel até a altura que eu quero a corda. E para a colagem, eu passei uma fita de papel até a altura que eu quero a corda. E para a colagem, eu passei uma fita de papel até a altura que eu quero a corda. E para a colagem, eu passei uma fita de papel até a altura que eu quero a corda. E você pode preencher com pedrinhas de jardim ou areia. E utilizei essa vela-pilha que você encontra nessas lojinhas da China, mas você também pode utilizar a vela convencional. E essa bandeja com porta-velas vai ficar linda na sua decoração e também pode ser utilizada como centro de mesa. E para essa ideia, nós também vamos utilizar um quadro e fazer o envelhecimento assim como foi feito na outra bandeja. E aqui, eu utilizei essa tela que ela é dourada, bem parecida com um tule. E nós vamos colocar na parte de cima. E nós vamos utilizar um pote de maionese. Esse aqui é de 500 gramas, de preferência que seja de plástico, porque é mais leve. E nós vamos encapar a parte de cima com cordão de sisal. E nós vamos fazer o envelhecimento assim como um espetáculo. E nós vamos fazer o envelhecimento assim como um espetáculo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para fazer essa colagem entre o plástico e o vidro, nós vamos utilizar a fita banana, que também pode ser utilizada para fixar o quadro. E essa ideia você pode utilizar como luminária, utilizando luz de fada ou até mesmo um jardim suspenso. Espero que você tenha gostado, um grande beijo, te espero na próxima!